A questão não é de quem que você é aliado, de quem que você é adversário politicamente, a questão é o que que aconteceu, qual o efeito dessa fala de Lula. O sentimento diante dessa fala de Lula é de revolta. Como que os telespectadores, você que nos assiste, se sentiria se você visse alguém rindo da tentativa do PCC de matar os seus filhos? O Lula não só disse que existia uma armação do Moro nessa história, mas ele riu de uma tentativa comprovada do PCC de matar a família do Moro. O Lula atacou o Ministério da Justiça, atacou os presidentes da Câmara, do Senado, atacou a Polícia Federal com isso, atacou a Justiça, atacou o Ministério Público Federal, atacou uma das maiores instituições de combate ao crime organizado do país, o GAECO de São Paulo, e negou a vida, negou a história, negou as evidências, negou os nove presos com vínculo com o PCC.